Bem, a verdade seja dita, todo o tipo de materiais para a construção, todo o tipo de maquinharia o Grupo Tergil tem, fica na zona industrial de Angra do Heroísmo. O nosso amigo João Gil resolve e sempre a metade do preço, sempre com aqueles preços empatíveis, não tenham dúvidas. Bem, e cá estamos, cá estamos então neste caminho do Canadá, é, vamos a caminho de tronto, a caminho de tronto, saímos de Mississauga e vamos, olha eu estou aqui mais o nosso amigo Paulo, o João está aqui no assento de trás, vou aqui com o Paulo da Onda, vamos aqui a casa dele, olha lá está a Bina à nossa espera e depois de tomar um drinkzinho, estamos aqui, aqui neste percurso que o Paulo costuma mostrar às vezes na internet, quando ele vai dar um passeio e mais a sua esposa e é hoje nós é que estamos aqui a andar neste percurso que fica mesmo aqui junto à casa dele e se console, pá, a dar aqui uns passeios nessa mata, é um espetáculo. Bem, e depois de uma passeata para descontrair cá vamos nós a caminho de tronto, é, vamos a caminho de tronto que o Paulo hoje nos quer levar à ilha, à ilha de tronto, atravessa-se ali um bocadinho o rio e vamos até lá. O dia está bom, está a uma temperatura boa, não está demasiado quente, que mais vezes está aqui no Canadá, está calor, mas não, mas sofre-se bem, está aqui com um espetáculo, depois dos shows, de três shows que eu fiz no Aletoiro, agora tempo de, agora tempo de a gente dar uns passeios por aí, aí três ou quatro dias agora aqui a dar uns passeios no Canadá, aproveitar a nossa viagem também e os primeiros dias foi um espetáculo ali com aquela gente toda e agora com os amigos para aqui e para ali, homem, isso consola. O Paulo está aqui a conduzir, aqui o seu troque, claro que tinha que ser um Honda, que é o Paulo da Honda e o carro também um baltroque aqui da, da, aqui da marca Honda, marca japonesa de grande qualidade, bem, e temos aqui já mesmo no, aqui na, em Tronto, cidade com 2 milhões e 800 mil pessoas, quase 3 milhões de habitantes, cidade de Tronto, estive aqui pela primeira vez em 94, passei por aqui e mais a minha querida tia que já faleceu, tal pena, tal pena, tudo se acaba, estive aqui em 94, cá está a torre, a famosa torre de Tronto e estamos mesmo aqui, agora vamos apanhar, tomar ali o barco, uma barcaça, o táxi, o táxi de rio e já estamos, já estamos aqui, vamos nos afastando agora aqui da cidade e vamos a caminho da ilha, isso é rápido, é praticamente 5 ou 6 minutos para chegar ali à ilha, vamos tirando umas fotos, umas selfies, esse parece que vai aterrar na água, mas é só a impressão nossa, e vamos seguindo, afastando-nos aqui da, um pouco da cidade de, de Tronto, a caminho da ilha, tive aqui também, em 94, fiz este percurso, também mais a tia Iva e o tia Gabriel e caramba, ai tempos, tempos, quem os pudesse voltar atrás, temos aqui esta vista maravilhosa e vamos seguindo, e cá estamos chegando, cá estamos chegando à ilha, vem muita gente está aqui, isso é uma ilha turística, vem muita gente visitar essa ilha, isso está sempre, esses, esses water taxi estão sempre aí a acartar pessoal e depois tem também uns, uns barcos então já muito maiores que trazem pessoal para aqui também e agora vamos dar um passeiozinho por aí, ver aqui o ambiente, como podem ver, sempre muita gente aqui a passear, vem dar os seus passeios aqui para a ilha, sair da, digamos das cidades, pronto, é um ponto turístico aqui de Tronto, chamada ilha de Tronto, Tronto Island e vamos ver, a dar aqui umas passeiadas, flores, ver o rio... Estou aqui com vocês, vim de lá para cá, lindo povo português, que aqui está no Canadá, linda gente hospitaleira, boa gente que aqui está, recebam da terceira, abraços que ela vos dá, estão nesta terra de alma e coração, gente que trabalha, ganha seu pão, gente portuguesa pensa que trabalha cá, honra com certeza o dinho do Canadá. A saudade que aqui vai... Olha, até que enfim que o João vai pedalar e eu vou, o João hoje é que me vai puxar. E aí, por aqui, queres me comprar alguns para a terceira? Não, mas você tem para dar a volta ainda? Não... Vamos de sentar com uns para trás... Agora mais uma ideia, agora mais uma ideia, vamos comprá-las, João. Olha, 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 isso é um bocadinho para chegar com as minhas balas neste meio de um show. Oh, filho da merda... Mas o livro está para lá? Está? O livro está a consolar, ela tem que ser que está aqui. Aguenta-te... Está lá fazendo também uns joelhos... Olha que três alcatras aqui! Três cavalos! Espera aí, vamos ultrapassar Corvette, se sentes desistidos de carvalho Espera aí, é uma espera que tens de bater lá para trás Eu quero! Outra vez? Sim, outra vez! E pedala aí! Aguenta aí! Quase eu é que tenho que pedalar e o João é só de cá na campainha Está certo! Ah, hey! Tráfico Ei! Esse aí! Ando! Hã? Gonçalo! Vamos lá ver aí Olha, vamos comer aqui no Subway Subway Não é no Subway de Angra, mas é no Subway da ilha Compris Compris Oceano? Oceano? Oceano com um pouco de péssimo De alma e coração, gente que trabalha Ganha-se o pão, gente portuguesa Que trabalha cá, honra com certeza O lindo Canadá A saudade que aqui vai Da sua terra distante Saudade de mãe e pai É assinado o imigrante Cada um com sua dor Tocando a vida para a frente Vivendo na paz do Senhor Mas é linda a nossa gente Estão nesta terra de alma e coração Gente que trabalha, ganha-se o pão Gente portuguesa que vive cá Honra com certeza o lindo Canadá Reparem bem a altura que aquele homem está ali a lavar janelas Ele já vem lá de cima dos andares de cima Já viram como é? Vem ali preso com umas cordas Isso é aquelas alturas Só quem está ali Aquelas alturas não é para todos Nem todos se adaptam àquilo Vem lavando então Ali vem preso Vem ali Vem ali lavando aquelas janelas Vem ali abaixo É a vida Enfim Tem que haver gente para tudo Há gente O mundo é composto de tudo E há pessoas que se adaptam para todas as coisas Gente é bem que é assim E agora Vamos Seguindo aqui Pelo centro de De Toronto Mesmo da cidade Uma cidade Que Hoje em dia Para se viver aqui Qualquer uma casinha pequenita aqui Digamos quase Um palheirinho aqui Um palheirinho É praticamente um milhão de dólares Então se for uma casinha A tomar as coisas Isso é tudo para um milhão e meio Dois milhões Três Quatro A vida está É muita gente Há muita procura De espaço O espaço Aqui na Na cidade É complicado Aqui a Toronto E a Redores Está tudo muito caro Ganha-se umas dólares Mas se for para pagar os belos De tudo E renda de casa É meio complicado A vida era dura Sempre Mas Poupava-se talvez mais dinheiro Não havia tanta coisa Para gastar dinheiro Como há hoje Era mais para as cozinhas Essenciais Hoje há muita coisa À volta O dinheiro desaparece Bem E foi assim Foi assim A nossa viagem Aqui à ilha E vamos seguindo Para trás Outra vez até Mississauga Até o hotel O andar O passear Também cansa O passear Também é cansativo Que é marinheiro Que é marinheiro Tens duas cidades Já estamos aqui No hotel Aqui a descansar E assim se passou Esta segunda-feira Esta segunda-feira Já está Já está feita Obrigado ao nosso amigo Paulo da Onda Deu este passeio connosco E amanhã Temos outros programas É assim É aqui no Canadá Neste mês de julho Um grande abraço a todos Fiquem bem Fiquem na graça de Deus Por todo o mundo Que é marinheiro Que é marinheiro Que levou a cruz A Cristo E a duta Do mundo inteiro Que é marinheiro Que é marinheiro Que é vitreiro Que é marinheiro Que é vitreiro Que é vitreiro Recebe com a amizade Um abraço de saudade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Peçada Peçada com a amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Peçada com a amizade Este amigo da terceira